O número de doações de órgãos no Brasil vem crescendo nos últimos anos, mas 43% das famílias ainda recusam esse processo, muitas vezes por não saberem como funciona. O Hospital Geral de Pedreira aproveitou o setembro verde para abordar as principais etapas da doação através de uma simulação. O evento faz parte da campanha Sim para a Doação. O nosso objetivo é melhorar a captação desses órgãos e a conversão desses pacientes doadores em transplantes efetivamente realizados. Então, toda essa campanha visa no sentido de conscientizar a população no geral e principalmente os profissionais de saúde. O treinamento começou com uma palestra. Depois, 45 aprendizes puderam colocar em prática o procedimento que deve ser adotado para viabilizar uma doação. O diagnóstico de morte encefálica não pode gerar dúvidas. Foi muito importante a capacitação dos profissionais para que a gente identifique e possa estar depois disseminando essa informação, tirando as dúvidas, os mitos que hoje muitos profissionais de saúde têm em relação à morte encefálica. Também é importante saber como preservar cada órgão que vai ser doado. E tendo essa manutenção correta, conseguimos essa captação desses órgãos fundamentais e até mesmo abrir nossos olhos com uma boa manutenção. Na terceira etapa, que aconteceu simultaneamente com as outras, eles puderam vivenciar uma cena de abordagem à família do doador. Aí o médico falou que a cabecinha dele não estava funcionando direito e ia fazer alguma coisa de atividade. E nessa hora, algumas dicas são preciosas. Acolher esse familiar, nas dificuldades que ele veio vivenciando, de não aceitação, das colocações da melhor palavra para poder acolher. Tirando religião, até o próprio vínculo com o trabalho, com o familiar. Então, o acolhimento, para mim, foi a palavra-chave. Obrigado. 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 Obrigado.